É Covox TV falando de esportes, de futebol. Eu vou falar do Santos. O Santos é um dos clubes mais importantes do mundo, porque teve o maior jogador do mundo chamado Pelé. Vocês concordam? Mas eu quero falar de um cara que se chama Adenor Leonardo Bach. Vocês sabem quem é? Não sabem? É um cara que gosta muito de futebol e já aos sete anos de idade ele gostava de bola, gostava de bater bola. Era um menino prodígio no futebol, sim. Ele foi crescendo e foi se desenvolvendo. Quando ele tinha sete anos de idade, foi quando aconteceu aquele famoso tabu do Santos-Corinthians. Onze anos que o Corinthians não ganhava no Santos e era aquela loucura toda. E todo mundo chegava, vai ser hoje. Aí o Pelé não deixava Pelé, Continho, Doval, Mengalvi, Continho, Pelé e Pepe. Isso era um time que, fora Gilmar, Mauro, Carlos Alberto, Zito. É difícil, né? Bicanteu muito e Alves Santos. Então, o Corinthians sofria. E o Adenor, coitado, sofria também. O Adenor cresceu, certo? E terminou começando a jogar bola também. Foi lá, e lá era do Rio Grande do Sul, Caxias. Jogava bola, tá? Cresceu, foi crescendo, foi se desenvolvendo. E terminou sendo um técnico razoável, bom, razoável, bom, né? Quem é o Adenor? O Tite. Tite, da seleção brasileira. A história do Tite tá ligada àquelas histórias antigas. Ele foi técnico do Corinthians. Passou a ser técnico durante muito tempo. Um bom técnico, fez um bom trabalho no Corinthians, certo? E terminou indo pra seleção. Mas sempre na cabeça do Tite ficava aquela coisa, Santos, Santos. Porque o Santos foi um time que maltratou muito o Tite, quando ele era criança, quando ele era adolescente, quando ele era rapaz. Muito, muito. Aí, na seleção, o Tite falou assim, agora eu dou a resposta. Aqui, nessa seleção, o jogador do Santos não vai ter reis. Ele pensou, pelo menos, acho que pensou, né? Só pode ter pensado. Porque veja o que aconteceu, né? Jogador do Santos podia estar... O Marinho se tornou o melhor jogador da América, do Sul, em 1920. Ah, perdão. 2020. Que 1920. Estou voltando a falar. 2020. O Marinho foi o grande, o maior jogador do Campeonato Brasileiro. E o Tite falou, não, não, não vou convocar, não. Não conseguia explicar por quê, mas não convocava. E eu ficava só de olho. Mas o que que acontece? Muito bem. Veríssimo, melhor zagueiro nesse período. E aí o Veríssimo também não foi convocado. Aí o Veríssimo saiu do Santos e foi para Portugal. Aí foi convocado. Estranho, né? Estranho. Não, mas tem um outro caso. João Paulo, hoje, é o melhor goleiro do Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo. Todos dizem. O Tite convoca três goleiros e não convoca o João Paulo. Aí um dos goleiros se contunde. Aí ele chama um outro goleiro. Mas João Paulo não. Porque o João Paulo é goleiro do Santos. E o Santos fica na cabeça do Tite até hoje. É o que eu imagino. Porque jogador do Santos, ele precisa sair do Santos para entrar na seleção. Enquanto estiver no Santos, o Tite não convoca. Alguém vai dizer para mim, mas Tite, isso é loucura. É loucura. Você imagina que isso aconteça? Acontece, sim. Acontece. Essas coisas acontecem. E eu sou torcedor do Santos. Eu sinto, de certa forma, uma certa mágoa dele. Aí eu comecei a pesquisar para ver o histórico do Tite. O histórico do Tite é muito ligado ao Corinthians. Certo? E na seleção, ele certamente, na hora de convocar, ele disse, Não, 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 Gali, não. Esse time me fez sofrer muito. E não convoca jogador do Santos. Alguém pode dizer, Mesquita, loucura sua. Loucura ou não, a gente tem que buscar informações, mesmo que sejam só frutos da nossa imaginação e da nossa cabeça. Torcedor é torcedor. Eu sou torcedor do Santos. Então, como não tem jogador do Santos na seleção, a verdade é que meu Santos também está um pouco complicado. Mas vai melhorar. Vai melhorar, se Deus quiser. Mas eu quero ver quando é que o Tite vai convocar um jogador do Santos para a seleção brasileira. Porque, Tite, cuidado, hein? Cuidado. A maldição do Santos é uma coisa de doido. O jogador sai do Santos, vai para outro time, fracassa. Foi assim com aquele meia que saiu do Santos, foi para o Palmeiras. Eu não esqueço o nome dele agora. Chegou lá. Bão! Caiu. O Marinho saiu do Santos, foi para o Flamengo. O Flamengo está dizendo, cai fora, tira fora, esse cara não serve. É que o feitiço da vila funciona nessas horas. O jogador chega lá com aquela vontade. Torcedor é tudo igual. Eu também sou torcedor. Por isso, não posso ser diferente. É Covox TV. A voz da democracia. Não é a democracia corintiana, hein? É a democracia, eu falei. A voz da democracia. Um grande abraço. E vamos continuar aqui, clicando aí, chamando o pessoal. É Covox TV, está de volta. E vamos nós! Um grande abraço. Um grande abraço.